Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. O Jay Ruivo tá hoje. O Jay Ruivo tá aí, ó. Ela colou no baile funk, eu não sabia qual era dela. Tinha corpo de patricinha, mas de mente era cadela. Ela colou no baile funk, eu não sabia qual era dela. Tinha corpo de patricinha, mas de mente era cadela. Então para, para sem te contrair. Então para, que cada vez eu te peço mais. Eita que mina maluca, eita que mina maluca, saiu logo com o popô e já foi jogando a bunda. Eita que mina maluca, eita que mina maluca, saiu logo com o popô e já foi jogando a bunda. É quando o grave faz o tum, aquela sol tarac tutum. É quando o grave faz o tac, aquela sol tarac tutum. É quando o grave faz o tum, que ela solta, era que tu tum É quando o grave faz o tá, que ela solta, era que tu tá Ela colou no baile funk, eu não sabia qual era dela Tinha corpo de patricinha, mas de mente era cadela Ela colou no baile funk, eu não sabia qual era dela Tinha corpo de patricinha, mas de mente era cadela Então para, para sem te contrair Então para, que cada vez eu te peço mais Eita que mina maluca, eita que mina maluca Saô logo com o popô e já foi jogar na bunda Eita que mina maluca, eita que mina maluca Saô logo com o popô e já foi jogar na bunda É quando o grave faz o tum, que ela solta, era que tu tá É quando o grave faz o tum, que ela solta, era que tu tá É quando o grave faz o tum, que ela solta, era que tu tá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas